da vigésima legislatura. A presidência solicita que os deputados e as deputadas façam seu registro biométrico no terminal para tanto aperte como manda registrar a presidência, posiciona digital no eleitor, observando-se a presença e se a presença foi computada. A presidência informa que não há de ser livre se tratar da primeira reunião desta comissão nessa sessão legislativa. Esta reunião se destina a eleger o presidente e o vice-presidente da comissão. Registro-se a candidatura do deputado Leonidio Boulos para presidente do deputado Charles Santos como vice-presidente. Passo a presidência para o deputado Sargento Rodrigues para que proceda a eleição da presidência da comissão especial, como sou candidato, Passo a presidência para o deputado Sargento Lá Store. Não, não. Piripaque? Não, não. Não, não. Sabe quantos é o deputado? Vai lá. 150. Assuma a presidência dos trabalhos da Comissão Especial, aqui proposta nesta reunião. O presidente submeterá a candidatura à votação pelo processo nominal em conformidade com o artigo 259, combinado com o inciso VI do artigo IX do Regimento Interno. Será eleito o candidato ou a presidente que obtiver o voto da maioria dos membros da comissão e o candidato a vice-presidente que obtiver o maior número de votos dos presentes? A presidência vai dar início ao processo de votação para o cargo de presidente. Como vota o deputado Charles Santos? Voto sim. Presidente? Deputado Leonidio Bolsa. Como vota a deputada Ione Pinheiro? Para presidente, eu voto no deputado Leonidio Bolsa. Para presidente, também voto com o deputado Leonidio Bolsa. Deputado Leonidio Bolsa, como vota? Voto também o meu nome para presidente. Portanto, está eleito presidente por quatro votos. Não há nenhum voto em branco e nenhum voto contrário. A presidência do deputado Leonidio Bolsa. Proclamo eleito. Proclamo. Pode proclamar eleito. De vice? Tá. A presidência vai colocar agora em votação o nome do candidato, o deputado Charles Santos, para vice-presidente da comissão especial. Com vota a deputada Ione Pinheiro. Para vice-presidente, eu voto no deputado Charles Santos. Ex-presidente, em exercício também para vice-presidente, vota no deputado Charles Santos. Deputado Leonidio, como vota? Também voto para o deputado Charles Santos. Deputado Charles Santos, como vota a vossa excelência? Eu voto é sim. Sim, para o meu nome. Para o meu nome, Charles Santos, como vice-presidente. A presidência confere que está eleito para o cargo de vice-presidente com quatro votos favoráveis, nenhum voto contra o deputado Charles Santos, vice-presidente da comissão especial. Proclamo eleito o deputado Leonidio Bolsa, presidente, e proclamo eleito o vice-presidente, o deputado Charles Santos. Passo a presidência dos trabalhos ao deputado Leonidio Bolsa, já eleito o presidente. Muito obrigado, deputado Sargento Rodrigues. E agradecemos os votos recebidos. Já impostado o deputado Charles Santos como vice. Vou designar os relatores. Eu solicito a assessoria aqui da comissão que encaminha meu gabinete para que eu assine as designações dos relatores. Cumprir a finalidade da reunião, a presidência agradece, presidente, senhoras e senhores parlamentares, determina a laboratividade e encerra o trabalho. E aí E aí Obrigado.